A próxima dúvida agora é a dúvida da Sandra, que é como excluir o histórico do Google. Quando a gente abre o Google aqui, o aplicativo Google Chrome, quando ele abre aqui, a gente pode tocar aqui nesses três pontinhos, olha. E aqui tem a opção de histórico, tá vendo? Eu posso vir aqui nesse histórico, tocar o dedo, e aqui ele me mostra tudo que eu abri. E aí, o que eu posso fazer? Vir aqui e tocar para limpar os dados de navegação. Ele vai limpar todo esse histórico aqui. Eu poderia vir de um em um, tocar aqui, tocar aqui, ou se eu quiser limpar tudo, eu venho e toco aqui em cima para limpar. Como exemplo, eu vou excluir esses dois primeiros aqui, que é do próprio Google. Então, eu aperto no X, excluiu, apertei no X, excluiu também. Tá bom? Se você quiser excluir tudo, você pode excluir por aqui, olha. Limpar dados de navegação.